E fala galera, e hoje a gente dá mais um vídeo, hoje o vídeo de hoje é um vídeo de jogo de luta Que a gente pode pegar qualquer coisa e a gente tem que destruir e a gente, ó, é luta de super herói E deixa o like e se inscreve no canal, se inscreve no canal E vamos lá, esse jogo é muito legal galera Agora tu me deu Vai Toma, passe E se você tá gostando desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal Cai, 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 cai Vamos Terminar Ah, cadê o nosso raio de congelante? Ele tava aqui com a gente Agora Dá pra mim dar força Agora Vamos lá, pra dentro de casa Tem um amigo meu aqui E se você tá gostando desse vídeo, e se você tá gostando desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal Vamos lá Eita, ele me destruiu Me deu laser Carre Carre E vamos lá E vamos lá Entramos galera, agora a gente vai pegar esse burrito Eita, ele tá com o nosso negócio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá levanta pego ah não está pegando a moto agora não não vamos lá ninguém me ajuda vamos pra cá ei tchau e se você está gostando desse vídeo clique em gostei e se inscreva no canal vamos lá o machado do tolo é fácil o que o que a gente não consegue mais a gente tem que conseguir aquela camiseta pode batalhar com ela vamos lá vamos lá tchau tchau quem se importa eu não estou nem aí né galera e deixa o like se inscreva no canal e ativa o sininho agora vamos pegar a moto ali que a gente estava vendo ali e vocês tem que deixar o like senão eu vou ficar triste não vai ter mais vídeos então fique de olho então galera agora a gente vai passear de moto o que tu não consegue eu consigo é fácil tchau lalalalala eu posso fazer uma musculação na hora vou jogar vou jogar ok destransformar muscular muita musculação joga no chão tchau e agora vamos por aqui olha encontrei um sapo de luz vamos lá tchau 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 vou pegar vamos 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 estamos correndo corre pro caminho corre corre já estamos aqui na grana e se você está gostando desse vídeo clique em gostei e se inscreva no canal corre vamos lá escapando escapei oi eu sou está longe olha eita fiquei bravo o que não não vamos levanta levanta eu avisei que você é um único manaca e galera deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho e falou o o o o o o o o